Veja que beleza Veja que beleza Refinada a poliglota, anda na esquerda, anda na direita Mas a consagração foi o advento da televisão Da televisão Da televisão Veja que beleza Em diversas cores Veja que beleza Em vários sabores A borrace está na mesa Veja que beleza Ensinada nas escolas, universidades e principalmente Nas academias de louros e letras Ela está presente Ela está presente Ela está presente Veja que beleza Veja que beleza Senhoras e senhores Senhoras e senhores Se neste momento Solene não lhes propõe Um feriado comemorativo Para a sacrossanta glória É da polícia nacional É porque todos os dias Graças a Deus Do Oiapoque aos chuídos Pampas aos serigais Ela já é gloriosamente festejada Gloriosamente festejada Boa 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 Boa